Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, estamos juntos, chega mais, nosso pulseira está no ar, vem comigo. Tudo isso e muito mais no nosso pulseira de prata, salve, salve, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. A partir de agora, pulseira de prata chegando com todas as informações do setor policial de Três Lagoas, de toda a nossa região. E olha, eu quero agradecer você que está ligadinho, você que está almoçando, bom almoço para você, você que está voltando do trabalho, está indo para casa descansar, bom descanso. Ou você que está trabalhando, está indo aí trabalhar, bom trabalho para você. A partir de agora, é comigo, Rodrigo Lucas, até uma da tarde girando com muita informação aqui no nosso pulseira. Claro, você participando com a gente também. Pode começar a mandar aí o seu WhatsApp para a gente, já está liberado. Manda o seu WhatsApp, está aqui na tela, 992-34-4539. Participa com a gente e também pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, que também estão aí para que você participe com a gente, tá bom? Arroba Cultura TVC, arroba JP News MS. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo? Como é que foi sua terça-feira? Comecinho de semana? Já estamos no meio de semana, hoje dia 29 de junho. Rapaz, o mês de junho passou rápido demais, né? Eu desejo aí que o mês de julho venha, chegue daqui a pouquinho e que seja o restinho de julho de muita saúde, muita paz, muitas realizações para você, tá bom? Ó, o negócio é o seguinte, a partir de agora tem informação, descontração na sua televisão. E aquilo que eu falei, né? E o que eu sempre falo, o nosso pulseira é um programa diferenciado, um programa para toda a família. E ó, agradecendo sempre a todos que estão ligados também e outros estados, o Estadão de São Paulo acompanhando a gente, o pessoal lá em Andradina. Grato pela participação, pelo carinho de cada um de vocês. Ó, Matheusão, por falar em Andradina, deixa eu começar aqui, mandando um abraço especial aqui, o nosso grande companheiro, o Chiquinho. Chiquinho que é restaurador de bicicleta, viu, diretor? Diz que acompanha todos os dias, gente, tá lá em Andradina. Ó, Chiquinho, conta o fato, mas não desamarre o sapato, hein? Tamo junto, meu querido. É nóis, viu? Obrigado pelo carinho de vocês aí, Andradina. Na camura, tá preparado? Posso? Ó, três, dois, um, solta a buzina aí, na camura! Aqui é o programa mais bagunçado, ao mesmo tempo organizado, da rede TVC, tá? Ó, vou falar um negócio pra você, aqui é tudo nosso, viu, querido? É tudo nosso. Vamos nessa! Olha, o nosso pulseira tá no ar e tem muita informação pra você. Atenção aos destaques que você vai acompanhar no programa de hoje, hein? Polícia fecha boca de fumo em Três Lagoas, mais uma boca de fumo fechada aqui na cidade de Três Lagoas. Após uma ação conjunta, polícia prende autores de furto a hamburguerias aqui em Três Lagoas. É o famoso pé de chumba, a polícia prendeu dois desses três suspeitos aí. Já, já a gente vai trazer mais informações. E também, o segundo batalhão de polícia militar tem um novo comandante. A solenidade foi realizada na manhã de hoje. Eu estive lá, acompanhei, e você vai saber todos os detalhes, tudo o que aconteceu lá na solenidade, aqui no nosso pulseira de prata. Menino, menina! Puxa a cadeira, chega mais, porque o nosso pulseira tá no ar. Vamos nessa. E ó, nós tínhamos falado ontem, aqui no nosso pulseira, que não iria demorar pra aqueles indivíduos que furtaram aquela hamburgueria aqui em Três Lagoas, e que possivelmente, segundo a polícia, vinham praticando alguns furtos em outras cidades, que eles seriam presos. Não deu outra, né? Não deu outra. Eu falo, eu falo sempre aqui, eu confio no trabalho dos policiais aqui da cidade de Três Lagoas. E a polícia deu uma pronta resposta aos moradores aqui de Três Lagoas, a população de bem de Três Lagoas. O Henrique Neto tá ao vivo com a gente, e ele tem as informações. Henrique, o negócio é o seguinte, rapaz, a sirene cantou e os indivíduos aí foram presos. Parece que foi dois, né? E me parece também que são dois menores, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, infelizmente não foram três, né? Como assim é o anseio da população, das pessoas do bem. Enquanto eu tô falando aí, você tá vendo aí a audácia desses indivíduos que arrebentaram com esse pé de chumbo, essa porta e ainda, né, impondo aí com a arma na mão. Quer dizer, é fácil, né? Tá fácil. Foram três indivíduos que praticaram aí. E a polícia identificou os autores desse furto a essa hamburgueria, que sofreu o ataque desses bandidos pela segunda vez só nesse mês. Na manhã de ontem, então, uma ação conjunta entre os policiais civis e policiais militares levou, então, aí a identificação de três adolescentes envolvidos em três furtos e ocorridos a duas hamburguerias localizadas nas proximidades da Lagoa Maior, aqui na cidade de Três Lagoas. Esses furtos foram praticados na madrugada do dia 7, no dia 15 e no dia 28, ontem deste mês. Foram três furtos desse trio aí. Um dos autores, um adolescente de 15 anos, chegou a ser apreendido na sua residência no bairro Novo Oeste. Ele foi até a terceira delegacia, lá com o doutor Fernando Casati e sua equipe, eficientíssima equipe, que já estava na cola da bota dos inimigos aí, quando então esse menor prestou esclarecimentos lá e acabou sendo, lamentavelmente, Rodrigo e amigos, liberado. As diligências continuaram para identificar, para elucidar os crimes e, então, chegou até mais dois desses. O doutor Fernando disse que ainda vai prosseguir as diligências e vai tentar ouvir esses outros dois que não foram presos para apurar o fato realmente e dar aí o caso como concluído, elucidado e, oxalá, encerrado. Eu volto com você, Rodrigo, e daqui a pouco a gente vai falar de bagulho, de drogas. Até já. E, Antônio Henrique, muito obrigado pela sua participação. Você sabe o que me indigna também? Parabéns ao trabalho da polícia, mas o que me indigna mais é saber que esses indivíduos aí, esses jovens aí foram apreendidos e daqui, eu não vou dar umas duas semanas, vão estar nas ruas de novo praticando crime novamente. E olha a audácia desses indivíduos, olha só, você que acompanha o Pulseira de Prata, a audácia desses indivíduos meteu o pé na porta, entrou armado, esse aqui entrou armado, olha só, com a arma na mão e os outros dois de cara limpa. É aquilo que eu venho falando aqui no Pulseira, é a sensação de impunidade. Esses indivíduos, eles acham que eles são os bonzões e que eles não vão ser pegos. E quando são pegos, a polícia vai lá, faz o trabalho dela, a polícia civil vai lá, investiga, tem todo um trabalho para tentar elucidar o furto, consegue capturar esses indivíduos e a justiça vai lá, infelizmente, solta. Hoje eu estava acompanhando o programa da Ana pela manhã e ela falou e falou muito bem sobre essa questão da mudança das leis. Enquanto nós não tivermos leis mais rigorosas, leis que realmente punam esses indivíduos, vai acontecer isso aí, a segunda vez. Eu me coloco no lugar dessa proprietária, dessa hamburgueria, eu me coloco no lugar, porque imagina você, você trabalha uma vida toda, você conquista algo, você fala, poxa, eu vou abrir o meu estabelecimento comercial, vou trabalhar, vou suar, de repente abre lá o estabelecimento comercial, seis horas da tarde, vai fechar o estabelecimento comercial, uma, duas, três horas da manhã, vai saber lá, mas é um trabalho suado, árduo. E aí esses indivíduos entram lá e fazem o que fizeram. Parabéns à polícia, o caso ainda não está elucidado, a polícia ainda está aí nas investigações para tentar prender o outro indivíduo e logo, logo nós vamos trazer novidade sobre esse caso e nós vamos acompanhar, porque esses indivíduos aí têm que responder pelo crime. Não é porque é menor de idade que não vai ser apreendido, não. Não é porque é menor de idade que vai passar pano para esses indivíduos aí, não. Então, tem que ser aprendido sim e tem que se trabalhar fazendo uma ressocialização. Agora, tem muitos que conseguem aderir a esse trabalho de ressocialização, saem de lá e saem muito bem. Conseguem trabalhar, conseguem ser enriseridos no mercado de trabalho, mundo de vida. Mas tem muitos que já fazem uma carreira no crime e aí acabam voltando para o crime. Complicado, né? E agora vamos seguindo com o nosso programa. O Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas agora possui um novo comandante. Hoje pela manhã eu estive lá, eu conversei, conferi essa troca de comando e você vai conferir agora comigo no Pulsira. Roda lá, vamos lá. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas está sob novo comando. O então comandante, Tenente-Coronel Paulo Ribeiro, deixa o cargo e o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento assume o posto. De acordo com o Tenente-Coronel Paulo, a avaliação do trabalho foi positiva nesses meses à frente do batalhão. Bom, nós temos bons resultados, estamos saindo, mas deixando bons resultados para Três Lagoas. Por quê? Durante esse período de um ano e dois meses que nós tivemos à frente, nós conseguimos reduzir aí, só nesse primeiro semestre agora, 21% o número de roubos na cidade de Três Lagoas. É um resultado significativo para Três Lagoas, né? Eu creio que os próprios cidadãos de Três Lagoas perceberam, certo? A redução desse tipo de crime, ok? Também reduzimos de janeiro até maio deste ano, já, 21% também, o mesmo percentual nos crimes de homicídio. Nós tivemos recentemente dois homicídios, né? Todos sabem disso agora no mês de junho, mas mesmo assim permanecemos ainda com saldo positivo de resultados entregando para Três Lagoas. Após quase um ano e meio à frente do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, o Tenente-Coronel Paulo assume agora o Batalhão de Paranaíba. A solenidade de troca de comando foi realizada na Câmara Municipal de Três Lagoas e reuniu várias autoridades locais. Segundo o novo comandante, a expectativa para o início dos trabalhos é positiva e, de acordo com ele, os trabalhos que já estavam sendo realizados de patrulhamento e trabalhos sociais vão continuar. Então, a partir de agora, a gente faz um estudo de como está se desenvolvendo o trabalho até hoje, mas nós também queremos inovar. E qual é essa inovação? Nós vamos usar a análise criminal para nortear o trabalho da Polícia Militar. Ou seja, nós vamos fazer a mancha criminal da cidade, saber onde ela está, qual o horário que ela acontece, por exemplo, onde acontecem os furtos, quais são os horários, quais as características destes que fazem os furtos, para que a gente possa, então, planejar o policiamento e colocá-lo da forma mais adequada nos locais. É, com toda certeza, aquele trabalho que já vem sendo realizado aqui em Três Lagos, trabalho bem feito pela Polícia Militar, consequentemente vai continuar e vai dar muitos frutos. Inclusive, nós vamos trazer o comandante aqui, o novo comandante, para a gente falar ao vivo, um tete-a-tete, né, e falar com a população como é que vai ser, a partir de agora, os trabalhos realizados ali no 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos. Ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Atenção você que está em casa, para tudo o que você está fazendo agora, para tudo o que você está fazendo agora, presta atenção nesse recadinho que eu vou dar para você. Oral Único Implantes, aqui na cidade de Três Lagos, você está cabisbaixo, né, não sorri mais, está faltando dente aí na sua boca. Gente, eu tenho uma solução para você, ó, a maior e melhor clínica de implantes, aqui da cidade de Três Lagos, clínica odontológica, qual que é, qual que é? Oral Único, e hoje ele veio, hoje ele veio aqui, é um prazer em recebê-lo aqui. Chega para cá, doutor Guilherme. Fala, Rodrigão, beleza? Tudo certo? Tudo jóia? Beleza, bacana. Ó, andei meio sumido, mas trouxe um presentinho aqui para me redimir, hein? Olha só, ele trouxe um boleto da Oral para mim, obrigado, doutor. Para usar, hein? E vamos fazer o seguinte, ó, vamos já, vamos ver. Aí, aí sim, ó. Estou bonito ou não estou, diretor? Fala aí. Ó, vamos lá, doutor. Quais são as condições para a gente, então, dar o lado, fazendo dois anos aqui? Dois anos. Então, a gente andou um pouquinho sumido esses dias aqui do programa, mas o que acontece? A gente está comemorando o nosso segundo ano de aniversário. O mês está acabando, mas ainda não acabou. Temos hoje a tarde inteira e amanhã é o dia inteiro. E eu queria convidar você que está aí em casa, precisando renovar o sorriso, iniciar o tratamento, eu tenho 10 vagas, apenas 10 vagas para hoje e amanhã. 5 à tarde, 5 à manhã, ou às 10 da manhã. Quanto antes ligar, reserve seu horário, vem fazer uma avaliação comigo, só tenho 10 vagas, tá? Para a gente finalizar esse mês de aniversário. Esse mês de condições diferenciadas, esse mês de condições de aniversário que quem ganha um presente é você. Gente, eu costumo dizer que a Oral Única aqui em Três Lagoas tem qualidade mesmo. Não é porque é cliente aqui do Pulseira, não. Conheço o doutor, sei da credibilidade que ele tem. E olha, o profissionalismo aqui é fera demais. Ó, você que está acompanhando a gente, vem para a Oral. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio aqui. Pessoal que chega lá e fala assim, ó, doutor, estou vindo porque eu vi o senhor lá no Pulseira, vai ganhar uma condição especial. Pode ser? Pode ser, certeza. Pode ter certeza. É só entrar em contato, manda uma mensagem, já vão reservar seu horário. Tenho 10 vagas ainda, essas 10 com essa campanha especial de aniversário. Então só correr, amanhã ainda dá tempo, é o dia inteiro até as 7 e meia da noite. Então, você que viu a gente aqui pelo Pulseira de Prata, só deixar o contato. Entre em contato no 35220909 ou no WhatsApp no 9994 0909. Manda uma mensagem, fala que veio pelo Rodrigo, pela Pulseira de Prata, que a gente vai fazer, caber no seu bolso aí essa condição. Estamos juntos, doutor. Obrigado, viu? Um abração para você, parabéns pelos trabalhos, parabéns pelos dois anos aí, tá? Muito obrigado. Estamos juntos sempre. Está aí, ó, é o doutor Luiz Guilherme trazendo condições especiais para você. Eu ganhei meu bonezinho aqui, ó, da Oral Onic. Vou pegar para mim. Você não vai pegar não, tira o zói. Zóião. Sai para lá, é meu, é meu. Vamos seguir com o nosso programa. Vou apresentar o programa de boné agora. Olha, o autor de um furto a uma construção foi preso pela polícia, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e traz para a gente. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, na manhã de ontem foi registrado uma ocorrência de um furto em uma construção. Uma casa que estava em reforma foram levadas uma TV e ferramentas. Várias ferramentas como furadeira, martelete, entre outras. Na sequência, segundo consta no boletim de ocorrência, na tarde de ontem, por volta das 14 horas, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento ostensível e preventivo pelo Jardim das Paineiras. Momento em que na rua João Gonçalves de Moraes visualizou um indivíduo na via em atitude suspeita, o qual transportava uma sacola, um saco ali de cor branca contendo várias peças de roupas íntimas femininas. E que é de conhecimento da polícia que o suspeito pratica furtos. Devido à suspeita, de imediato foi realizada a abordagem de busca pessoal. Porém, nada de listo foi localizado. Questionado a respeito das peças de roupas, o abordado entrou em contradição e, posteriormente, relatou que era de propriedade da sua irmã, informando o nome da irmã polícia, e que havia subtraído do guarda-roupa da mesma. Devido às inconsistências a respeito da procedência das peças de roupas, O homem, de 32 anos, foi conduzido até a residência da suposta irmã, onde, em contato com a mesma, a qual relatou que as peças de roupas não eram de sua propriedade. Novamente questionado a respeito da origem das peças de roupas, o autor confessou que havia furtado de uma residência que estava em reforma na rua. Obrigado, Jean, pelas informações. Ao vivo trazendo as principais informações. Paranaíba, uma operação especial, essa cidade maravilhosa de Paranaíba, que eu gosto muito e que nós temos uma audiência muito bacana lá. Obrigado, viu, Jean? Gente, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Atenção, você que está me acompanhando. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira, hein? Hein? Brasil! Ah, é claro que é o grupo RCN. E, olha, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio pra você, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a gente todos os dias, você que está acompanhando o Pulseira de Prata. Ó, atenção, hein? Você já enviou sua selfie? Hã? Não enviou? Pra concorrer a R$ 500, você vai fazer o seguinte, tá? Ó, você vai enviar sua selfie pro nosso WhatsApp, tá aparecendo na tela o WhatsApp, 992-34-45-39. Esse WhatsApp aqui, 992-34-45-39. Aí, o que você vai fazer? Você vai receber no seu telefone um link, vai clicar nesse link, vai aparecer um formulário, você vai preencher esse formulário com os seus dados, e aí você coloca a senha dos nossos programas. Todos os programas têm uma senha diferente. A nossa senha, Nakamura, qual que é a nossa senha? Qual que é a nossa senha? Põe na tela. A nossa senha aqui, ó, é França, tá? Então, você que está acompanhando agora o Pulseira, vai lá, preenche, coloca França. É França do Zinedine Zidane, produção? Professor, produção, é, né? É, né? Zinedine Zidane. Então, ó, coloca França, que você já está concorrendo, tá bom? Então, ó, participe. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na sexta-feira a 500 reais. Se você não mandou a sua selfie ainda, não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Deixa a França aqui, vou fazer aqui pro pessoal mandar a selfie, pode ser? Ó, então vai lá. Um, dois, três, atenção, pode tirar a sua selfie, vai lá. Fechou? Fechou? Tamo junto? Então, manda a sua selfie agora, ó, 992-34-45-39. Os primeiros que mandarem, os três primeiros que mandarem agora, vão aparecer no próximo bloco aqui no Pulseira. Beleza? Tamo junto? Vamos nessa. Ó, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já com mais Pulseira de Prata pra você, aqui na TVC, canal 13.1 e também na Cultura FM, 106,5. Beijo, eu volto já já. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Vamos nessa, estamos juntos aqui no nosso Pulseira de Prata. Estamos de volta. Pessoal, vai mandando a sua fotinha que no final você pode aparecer aqui com a gente. Pode mandar aí, mas manda um oi e manda foto também. Manda seu nome embaixo, tá? Pra gente saber, pra gente soltar aqui no nosso Pulseira de Prata. A sua fotinha logo, logo. E o pessoal tá participando. Lembrando que a senha é França. Beleza? Tamo junto? Vamos nessa. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, as forças policiais de Três Lagoas estão trabalhando pra conter a ação de marginais na nossa região. E mais uma boca de fumo foi fechada. O Henrique Neto tá com a gente aqui. Henrique, conta pra gente, né? É mais um prejuízo aí pros traficantes aqui da cidade de Três Lagoas. Mais uma boca de fumo fechada pela polícia, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É exatamente, como eu disse de manhã, é um prejuízo aí pros corres, né? Pois é. Ontem, então, os policiais civis aqui de Três Lagoas fecharam a boca de fumo e prenderam um sujeito em flagrante por tráfico de drogas no Residencial Novo Oeste. Foi ontem de manhã, por volta das 11 horas, que os policiais civis de Três Lagoas, através do pessoal aqui do SIG, sessão de investigações gerais em diligências desencadeadas no âmbito da Operação Narco Brasil. Eles chegaram até esse rapaz no condomínio Pardal e prenderam em flagrante um homem de 20 anos de idade suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas e apreenderam poções de maconha destinadas a pessoas usuárias, né? Foi através desse serviço de monitoramento que os policiais chegaram, então, a ter desse sujeito de 20 anos foi trazido aqui para a sede do SIG e depois ficou trancafiado. Agora, ele já responde aí pelo crime e ele foi encaminhado para a penitenciária de segurança média aqui no município de Três Lagoas e, se condenado, deveria pegar de 5 a 15 anos de prisão. Não compensa, negócio de boca de fumo, só abre a geladeira do cara, só tem água e defeito. Cai fora, né, meu? Pois é. A gente volta aí com você dos estúdios, Rodrigo. Só tem água e defeito. Essa foi boa, viu, Henrique? Valeu, obrigado pela sua participação. Grande Henrique, né? É, meu querido, é isso mesmo. O crime realmente não compensa, não. Aí, como diz o Henrique aí, só tem água e defeito. A geladeira do peão, tem dinheiro? Não tem dinheiro, só tem água e defeito. Complicado. Vamos seguindo com o nosso programa, nesse clima ainda. Vamos trazer a informação para você do Cacemes. Roda o IT, vamos lá. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. O Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas, um abração especial a toda essa equipe, médicos, enfermeiros, toda essa equipe maravilhosa aí do Hospital Cacemes, aqui na cidade de Três Lagoas. Olha, policiais militares de Aparecida do Tabuado realizaram a prisão de um homem, que durante a madrugada invadiu o Posto Municipal de Saúde e furtou caixas térmicas. É isso mesmo. A equipe realizava o patrulhamento nas proximidades do recinto de exposições, isso por volta das 7 horas da manhã, e avistou um indivíduo bastante conhecido ali no meio policial por diversas práticas de furto e se encontrava de porta das três caixas térmicas aí, ali na Avenida Pedro Cian. Ao ser abordado, os policiais perceberam que as caixas tinham inscrições que davam a entender que pertenciam ao Posto Municipal de Saúde da área central. O autor foi conduzido à delegacia de polícia e, tão pouco tempo depois, foi constatado furto ao Posto de Saúde. O homem foi autuado em flagrante pelo crime. E, paz, meus senhores, adivinha quantos anos tinha? 24 anos. Um jovem que poderia estar aí trabalhando, que poderia estar estudando, que poderia ter um futuro melhor, não, optou pelo mundo do crime e agora vai pagar por isso, né? Ó, vamos falar pra você da Prime Tech Cursos e Tecnologia. É uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas, viu? Especialista em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, tudo isso e muito mais você encontra lá, tá? Lembrando que o diferencial é são aulas 100% práticas e rápidas. Em duas semanas você está consertando o celular, isso mesmo. O aluno, aprendendo, ele já vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque consertando o celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês. Já imaginou essa bolada na sua mão? É, meu querido. Tá esperando o quê? Prime Tech, ali na rua Orestes Prata, Tiberg, 98, no centrão de Três Lagoas. E atenção, tá rolando a Super Black Friday Prime, cursos aí em manutenção de celulares, com 80% de desconto. Tá muito barato, tá? E tem também cursos em manutenção de celular, tablet e iPhone, com 80% de desconto. R$ 650,00 pra você aprender a profissão, se profissionalizar aí. Ligue agora mesmo, 67-993-3105-25. 9, 9-3-3105-25. Lembrando que a Prime já se espalhou aí por várias cidades aqui da nossa região, trazendo sempre qualidade só, aquela qualidade que só a Prime sabe. Invista em você, invista na Prime Tech aqui em Três Lagoas. Vamos para o sorteio agora? Vamos lá para o sorteio ou você quer sortar as fotos antes? Para o sorteio agora, né? Vamos para o sorteio rapidinho então? Vamos lá, ó, cruze os dedos, porque você pode ser o nome sorteado agora na tela para concorrer sexta-feira a R$ 500,00. Vamos lá. Cúpem os tambores. Ô, foi! Diego Aparecido Custódio Maia, ele que é do Parque São Carlos. Alô, Diegão, tamo junto, viu? Ó, você foi o sortudo dessa quarta-feira, sorteado aí para concorrer na sexta-feira ao prêmio de R$ 500,00. E o pessoal que está mandando a foto, participando com a gente, solta uma foto para a gente aí, as fotos. Dá para soltar aí ainda, produção? Para a gente colocar? Então, quando você vai preparando aí, olha aí a foto do pessoal, olha só. Que linda, maravilhosa. Obrigado acompanhando a gente, acompanhando o nosso programa. Olha aí, ó, os irmãos ligadinhos com a gente. A criançada acompanhando pulseira também. Obrigado, viu? Quem mais? Tem mais, produção? Olha aí o pessoal da Praia me acompanhando a gente também. Obrigado, viu? Vocês que acompanham a gente, é um prazer todos os dias estar levando informação para vocês aí. Tá bom? Tamo junto. Bom, acabou, não tem tempo mais para nada. Vambora. Eu volto amanhã, quinta-feira, com o nosso pulseira de prata, aqui pela sua TVC. E ó, não se esqueça, viu? Não quer ser destaque do pulseira, não faça nada de errado, tá bom? Tamo junto, um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Só esse Alto Oeste.